Pô, prazer, meu amigo. Bom te ver, hein? Coisa linda aí. Onde você tá? Tá bonito aí, rapaz. Uma livraria? Tem uns livrinhos ali. É que hoje eu tô na casa da minha mãe, passando frio aqui no Rio. Respeitável público, o Além da Bola tem a honra de receber ele um sonho antigo. Sim, senhoras e senhores, um programa que está no ar há cinco anos e agora recebe Carlos Alberto. Obrigado, irmão, pela moral. Pô, Dudu, eu fico lisonjeado. Muito obrigado pelo carinho. E vai ser um prazer a gente trocar uma resenha boa aqui. O legal é que todo mundo que eu conheço, Carlinhos, fala o seguinte. Carlos Alberto, o maluco do bem. Eu vi alguns dos teus entrevistados, Felipe Bastos, Diego Souza. Eu sempre tô acompanhando. Sempre que eu posso, eu acompanho. Isso é muito legal porque a gente tem uma maneira de olhar a vida, né? Tem as nossas questões, mas sempre visando fazer o bem, nunca tentando fazer mal a ninguém. Pelo contrário, a gente só quer o bem das pessoas e, graças a Deus, eu fiz muitas amizades no futebol ao longo da vida. Bom, vamos começar pela história do Porto. Que você foi afastado, né? O Mourinho te afasta. O Beco vai lá, conversa com ele pra você voltar. E aí o que acontece? Ele disse que você tá muito triste, chateado. Aí o Mourinho vai lá no vestiário do Porto B, tá Carlos Alberto como? Com a redinha de futebol jogando com os meninos, Carlinhos. Verdade, verdade. Pô, maldei um azar, cara. Que no dia que o Mourinho foi ver que eu tava triste, eu tava rindo pra caramba e brincando com os moleques lá da equipe B. Quase que ele não permite o meu retorno à equipe. Se não fosse o Deco, eu tava morto. A história é verdade. Meu irmão chegou no aeroporto no momento que eu tava indo treinar. E daí, quando eu tô chegando no CT, eu volto pro aeroporto, que senão ele ia ser deportado. Pra tentar ajudar, conseguir ajudar, mas acabei chegando tarde ao treino, coisa que nunca tinha acontecido lá. E em vez de eu ligar pra algum diretor que eu não conseguia, eu liguei pro motorista do clube, né? Que era o Domingos Pereira, aquele que auxiliava tudo. E quando eu chego pra treinar, que eu vou pegar minhas coisas, o roupeiro falou, ó, vai lá no campo falar com o Mister. Quando eu chego no campo, ele já fala pra mim, vai treinar com o Domingos Pereira. Se eu não avisou pra ele. Aí, p***, aí eu tive uma discussão com ele ali na frente de todo mundo, aí ele me afastou. Mas ele foi lá ver também, porque não tinha outro, assim, na época eu tava muito bem, né? Então, ele, ali, o momento que eu tava vivendo, eu era o melhor da posição e eu podia ajudar. Ele também não foi à toa. Mas, mas, quando o Deco vai com ele lá, ele não me avisa nada, aí quase me arrebenta. Aí quase que me lasca. Agora vamos contar aquela história lá da negociação do bicho no Porto, né? Da premiação, os feras na frente. E você, como é que você tava? Como é que você tava? Cara, essa história é sensacional. Eu fui, aí o Deco falou, vamos lá pra gente falar sobre a premiação. Aí eu fui, mas fui quietinho, falei, pô, eu era moleque, vou falar o quê? Falei, p*** nenhuma, né? Aí, quando eu tô lá, chegaram num valor significativo já do prêmio. Aí o Deco me vira no meio da discussão e fala assim, não, então se é pra pagar isso, não precisa pagar nada. Eu garrei na perna dele, eu falei, pelo amor de Deus! Não faça isso! Falei, presidente, não escuta ele não, que ele não sabe o que fala. Aí ele, calma, mulher, calma! Falei, calma não, não tá maluco, deixa ele pagar. Ele, não, assim é que joga pelo amor. Falei, amor, p***! Eu quero o dinheiro! E aí o presidente acabou chegando no número que os jogadores que estavam discutindo a premiação pediram e aí ficou tudo certo. Mas eu fiquei tenso. Tem porque, também vou me explicar, é como se fosse assim, 400 mil, tá bom? 500 mil gera um dinheiro absurdo e o Deco, não quer. E você não quer. É, maluco ele! É que ele já tinha muito, entendeu? Aí eu falei, eu começando a vida, p***, deixa eu sorrir. Ainda no Porto, é verdade que você usou a taça de um título lá, de um campeonato que vocês ganharam, pra tomar drink, Carlos? P***, foi na final da Champions League, cara. Eu cheguei no vestiário, aquela euforia, né? Todo mundo feliz com a conquista. E o Deco tava junto comigo. A gente enfiou a cerveja até na borda da taça. Os caras, p***, não pode fazer isso não. Eu falei, não pode? Eu sabe lá quando que eu vou levantar isso aqui de novo. Posso sim, sou campeão. Aí na hora que eu fui levantar assim, caiu tudo. Molhou o vestiário todo, molhou foto dos caras que tinham bíblia no armário. Foi uma zona que a gente fez no vestiário, cara. Mas foi um momento de muita alegria. Aí nessa hora pode tudo, né? Eu consegui beber um pouco, mas depois o negócio virou pra cima de mim e aí eu perdi o controle. Eu acho que eu sou um dos únicos que fez isso, hein? Bebeu cerveja na taça da Liga dos Campeões. Fluminense, Fluminense. O Fluminense tinha um trote muito saudável do Roger e do PC lateral, é ou não é? P***, cara. Os caras apostavam lá, chutavam bola na gente. Só que eu nunca fiquei sentado que eu não gostava daquilo, cara. Falei assim, p***, vai chutar. Eu vim lá da casa do cacete pra nego chutar bola em mim, não vou aceitar isso, não. Os caras davam bolada. Esse que era o trote. E aí o mundo não gira, ele capota. Onde que você encontrou o Roger depois? No Corinthians. O que você falou pra ele? Aí um dia ele perguntou por que eu batia nele tanto nos treinos. Eu falei, você lembra daqueles moleques lá de Xerém? Você dava bolado? Não era eu, p***. Ele falava assim, tu vem com muita vontade pra dividir as bolas comigo no treino. Eu não te entendo. Eu falei, tu não entende, não? Vai passar cinco anos agora de perrengue. Um beijo pro Roger, que eu gosto muito dele hoje em dia. A gente tá com a diferença. Adriano Imperador. Eu quero falar do Adriano Imperador, porque você e ele jogaram juntos no São Paulo. Uma passagem curta, porém muito intensa. Ô, Carlinhos, e pensar que você pedia pra ele dar uma segurada de vez em quando? Foi muito intensa. De Dico, pô, outro irmão que eu tenho. Cara do coração enorme. A gente viveu grandes momentos no São Paulo também. A gente falava um pro outro, né? Vamos dar uma segurada, que a gente tá demais. Pô, quando a gente juntava pra tomar o Danone com a Luísa e o Chulapa aí, era terrível. Mas ele tem isso, ele não gosta de deixar as pessoas embora, não, cara. Sério? Ele não gosta. Pô, toda vez que eu vou estar com ele, que eu tô na casa dele, a gente vara a noite e continua firme. Ele ia ter pegada forte, tá? Agora eu vou te contar uma história bem legal que tu vai gostar, cara. Pau! Eu jogava no Vasco, né? Aquele time massa grego que... O Felipe Baixo acho que tava nessa também. E depois do jogo, deram uma folga pra gente, né? Aí todo mundo chegou no aeroporto e charam brabo. Diego Souza tava. Alexandro. E aí a gente, no aeroporto, ganhamos o jogo e tudo, tava todo mundo contente. A gente já deu o dia de folga, né? Mas a viagem era pro Nordeste, não lembro onde agora. E aí ia demorar pra gente chegar no Rio. E a gente tava na conexão ali, na espera ali no saguão. Alguém teve uma ideia brilhante. Eu. Vamos tomar uma saideira aqui no aeroporto. Aí a gente para naquele Starbucks, tem aqueles copinhos de... de isopor. Aí como é que a gente vai tomar cerveja? Vamos tomar no copo de café. Nisso. Nisso, todo mundo... A gente comprou cerveja, botou naquele copinho que parece café. O treinador percebeu a movimentação, cara. Aí os caras falavam... Diego Souza, os caras falavam assim... É... Não, minto. Alexandro acho que falou, o Felipe Baixo. Ó, o treinador tá vindo. O que a gente vai fazer? Aí sabe o que o Diego Souza falou? Assopra, que ele vai pensar que é café. Ficou todo mundo assoprando a cerveja, cara. Pô, e o treinador não foi embora? Achou que a gente tava tomando café de manhã? Leu com o olho vermelho desse tamanho. Por falar em Diego Souza, atenção, espaço aqui para a informação. Vamos ouvir agora o outro lado da história. Recentemente ele participou aqui do programa e disse que você invadiu a casa dele. É verdade essa história? O que aconteceu? Eu vi que ele contou essa história e essa história é muito engraçada. A gente tava no treino, aí ele falou, pô, vou pra casa da minha mãe. Só que a gente mora no mesmo condomínio, né, no Rio. A gente morava, eu morava no mesmo condomínio que ele. Aí eu vi o portão aberto e falei, esse cara já deve estar em casa já. Aí eu falei pra esposa dele, Luciana, o Diego Souza tá aí? Ele, não, mas ele já deve estar vindo daqui a pouco. Aí ele ligou, eu liguei no celular dele, ele não me atendeu. Eu falei, filha da mãe, cara. Quando ele ligou na casa, eu peguei o telefone da casa e atendi. Aí ele, ué, o que que você tá fazendo aí na minha casa? Eu falei, ué, tô te esperando aqui. Ele, Carlos Alberto, você é terrível, cara. Eu não falei que tava na casa da minha mãe. Eu falei, ué, tu vai vir pra casa qual momento? Aí quando ele chegou, já tava tomando cerveja lá na casa dele. Ficamos eu e o sogro dele lá, jogando baralho e tomando cerveja. Outro cara que te ama, Gil. O Gil ama, pô, o Gil é maravilhoso, eu adoro o Gil. Ele fala com poucas pessoas. Escolheu aqui o Além da Bola uma vez pra dar entrevista, foi sensacional. O Gil contou que tinha uma comunicação especial, você e ele, lá no bairro do Tatuapé. Vocês eram vizinhos de prédio? A gente morava, a gente era vizinho de, assim, eu morava numa cobertura e ele na outra, né? Então, quando a gente via alguma movimentação, principalmente a fumaça do churrasco saindo, eu já sabia que tinha coisa na casa dele. Aí eu já batia lá e ele batia. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma tirolesa aqui, que a gente já fica se tele-transportando. O Gil é outro grande irmão que eu tenho, cara. A gente só vivia junto. Pô, e ele te adora. Eu acho muito legal essa relação de vocês. E o mais legal é que vocês que se trocam com ela vão falar, é loucura, é fricura de mim embaixo. É de verdade. Eles pensavam mesmo em colocar, porque eles gritavam também. Não é que você gritava. A gente gritava. E dava pra ouvir, pô. A gente ouvia bem. Eita, fazendo alguma coisa? Tô, daqui a pouco tô aí, então. Tchau, tchau. Imaginem só os arquitetos Carlos Alberto e Gil fazendo uma tirolesa no bairro da tua terra. E a ser perigoso também, né? Não, mas com vocês, irmão. É brincadeira. Ô, Carlos, conta pro pessoal aqui aquela história do Romário. Vocês jogaram juntos no Fluminense. E aí ele não aparecia na concentração. Romário do futebol e pro Maraca. É verdade isso? Contra o Botafogo. E nesse jogo, eu tive a felicidade de jogar bem da passe. Ele fez três gols ainda por cima. Ninguém viu ele na concentração, porque ele não concentrou. Aí foi visto na praia de manhã jogando futebol. E o problema não era esse. O reserva dele que achou que ia jogar. E quando ele chegou no vestiário, já tinha até a blusa com a faixa de capitão com os paradapos. Cara, ele era demais. Eu vi o Romário fazer coisas no futebol que ninguém fez, cara. De verdade. Ainda bateu areia ainda no vestiário. Então a gente ficou espantado. Da onde que ele surgiu? Ele nem aqueceu, Dudu. Ele nem aqueceu nesse dia. Já foi? Chegou, botou a camisa e foi jogar. E o Corinthians dos Galácticos? Qual é a história que você mais lembra daquele período? Ah, eu tenho uma história muito boa com o Passarelo. O Daniel Passarelo estava ensaiando uma jogada. Aí eu fui falar assim, pô, essa jogada vai dar... Ele ouviu, cara. Aí ele... Ele ouviu e ficou... Comigo, né? Caloberto. Aí ele me chamava assim, Caloberto, o que está acontecendo? E aí, tinha uns moleques soltando uma pipa. E ele ensaiou a jogada de novo. Cara, quando ele... Ele para o treino, todo mundo me olhando. E eu assim, ó. Olhando para o moleque soltando pipa. Ele me perguntou o que ia acontecer. E a gente ia jogar contra o Palmeiras. Sabe aquela típica jogada que tu fala assim, pô, isso vai dar merda, vai dar contra-ataque. E eu... Tipo assim, eu dei uma azar danada que ele ouviu. Mas ele ficou puto comigo. Aí me tirou do treino. Aí na pré-eleição do outro dia, ele falou assim, hoje eu vou falar de um jogador perfeito. Corpo de Caloberto com cabeça de roge. Eu falei, ah, eu sou o Brukutu e ele é o craque do time, né? Bom, recebemos aqui uma mensagem, uma carta enviada por Amoroso. E pede para que você conte, Carlos Alberto, a história de um barulho misterioso no Corinthians. Estava você, ele, o Magrão. O que aconteceu? Eu estou sentado no meio dos dois, né? Aí, pô, o Leão já estava falando pra c******. Aí eu... A gente já cansado de escutar que ele falava muito, né? Aí eu fui levantar a perna assim para dar um peidinho, cara. Só que a gente estava sentado no banco de madeira. Saiu... Saiu aquele barulho... Saiu aquela... Aí ele falou assim, quem peidou? E ninguém falou nada. Pô, eu ia me acusar, eu ia falar que fui eu. Mas ele deu um esporro tão grande que eu falei, ah, não vou falar não, vou ficar na minha. Ele falou, ó, daqui pra cá pode subir, porque quem peidou tá aqui. E o Amoroso e o Magrão, do meu lado assim, rindo pra caramba. Nós ficamos sentados de castigo, mais uns 45 minutos pra saber quem peidou, cara. O Leão ficou doido, né? Esse dia ele rugiu, esse dia ele rugiu. Falei, p**** nenhuma. A gente deu uma canseira nele, ele falou, ah, vocês não vão falar mesmo, pode treinar. Seleção Brasileira. Despedida do Romário no Pacaembu. Uma convocação e uma história genial. Carlos Alberto, onde você estava no segundo tempo? O primeiro eu sei que você estava no gramado, foi substituído e... No segundo tempo eu já estava num barzinho lá no Tatuapé, fazendo uns caras. Peguei meu bicho e fui embora. Viu o restante... Aí cheguei lá, estava vampeta, de neio. Aguarde comendo. Acho que por isso que eu não voltei mais. O pessoal deve ter procurado na hora da oração, não me viram lá. Aí, mas tu sabe muitas... Aí, tu é muito bem informado, hein, Dudu? Tu é muito bem informado. Mas você é um cara muito querido por todos nós, atletas e ex-atletas. Você sempre participa da nossa GZ. Porque isso você sabe que é difícil. Tem cara que... Jornalista que não entra no nosso meio, não. Carlos, vamos falar do Vasco da Gama. Vasco da Gama, onde você jogou com uma pessoa que é sensacional. Foi bom de bola. E, cara, um rei de histórias. Zé Roberto. Conta pro pessoal aquela história do camarão. A do camarão é boa, a do camarão. Zé Buteto. Zé Buteto. Outro grande parceiro. Essa história é muito boa. A gente tá... Vou contar tudo. É um pouquinho demorado, mas tem que falar o passo a passo pras pessoas entenderem. O PC fala num sábado de manhã que ia dar um treino forte, físico e tal. E ele ia dar o sábado da tarde e o domingo de folga pra quem quisesse trazer a família, sei lá, sair, dar uma volta. A gente tava em Angra dos Reis, que é uma cidade maravilhosa que tem aqui no Rio. E aí nós fizemos o treino, tudo combinado. Do nada o PC Guzmão mudou. Só que aí a gente já tinha comprado cerveja, feito tudo pra gente fazer uma festa. E ele boicotou e derrubou. O nego já tinha mandado até a van vir. Aquele pessoal... Aquele pessoal também tava chegando. Aquele pessoal... Mandando o pessoal vir aí. O nego ficou doido, né? E o Sheik tem uma casa lá do lado do hotel onde a gente ficava. E eu tô no quarto, o Zé Roberto me chama e falou, o Sheik vai trazer umas cervejas aqui pra gente tomar. Cara, quando ele fala assim, umas cervejas, tu pensa assim, umas 10, né? Ele levou 600 latinhas. Porra, porra. Meu irmão, muita, 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 muita. Nós passamos o dia inteiro naquele dia bebendo, tal, tal, tal. Não fomos almoçar, não fomos pro lanche da tarde. Não fomos pra janta. Aí, um desaviesado, o Rafael Coelho, chega na hora do lanche e pede uma porção de camarão pelo telefone. O PC Guzmão tá lá no lanche. Ele falou, ué, esses caras não desceram pra nada hoje pedindo uma porção de camarão 11 da noite. Me dá aqui esse camarão que eu vou lá levar. Meu irmão, quando... Até o médico do clube tava nesse dia no quarto com a gente, cara, coitado. Aí, ele que foi na porta ver, quando tocou a campainha, ele foi olhar no olho mágico, ele voltou branco, falou, caraca, o PC Guzmão tá aí. E o quarto? Esvaziou rapidinho, só ficou eu, o Zé Roberto e o Fernando. Nego pulou a janela. Só faltou torcer o tornozelo, teve gente que pulou, que na hora que... ninguém fica pra bancar, né? É interessante. Aí só fica o rir de verdade. Aí o PC entrou, pô, o combinado não é caro, ou não sei o que, tarararará. Aí eu falei, ah, mas você tinha um combinado que a gente também não cumpriu, tal, tal, tal. Aí começou aquela discussão ao Zé Roberto, quieto, cara, sentado no isopor. Eu sentado no isopor, ele no ouro. E ele com o camarão na mão. Aí, não, isso não tá certo, não sei o que, tarararará. PC, já que não tá certo, o Zé Roberto falando, então me dá o camarão, caraca, ele ficou puto ele entregou o camarão que a gente continuou bebendo, ele pegou o camarão e bateu a porta e o PC foi embora louco da vida com a gente eu gosto tanto de você Carlos Roberto que no seu último gol como profissional você fez uma comemoração sensacional seu boneco seu boneco na verdade, Dudu eu já tinha assim, quando eu saí do Atlético Paranaense eu já tinha decidido de encerrar a carreira eu fiquei um ano e nove meses sem jogar futebol e aí o João Paulo, que é um grande amigo que eu tenho, falou, pô, joga no Boa Vista a gente vai fazer uma pré-temporada em Dubai dá tempo pra se preparar aí me convenceu a voltar novamente só que, p*** depois de quase dois anos sem jogar a tua forma não é a mesma eu tinha noção disso tanto que eu demorei pra conseguir jogar, tive lesões o peso já era um problema pra mim só que nesse dia desse último jogo o João Paulo vai no vestiário ele falou assim ó, o cara tem que respeitar a tua história eu falei, que cara, pô ele, o presidente do Volta Redonda falou que tu é um um gordo bundudo e que tu não joga nada eu falei, ah, não aí eu falei, ele falou isso? então hoje eu vou jogar ele vai ver aí nesse dia as faltas, tudo que eu batia tava indo no gol tudo dando certo quando eu fiz o gol, irmão fui lá na arquibancada lá onde tava o cara aqui, ó aí estufei a barriga eu falei, aqui, ó tomou o gol desse gordinho Atlético Paranaense você jogou muito bem lá né agora tem uma passagem aqui que é sensacional que é a do a piscina é pra quem viajou a piscina é pra quem viajou nesse dia eu já fui de chinelo pra reunião que ia ter, né aí o técnico já era o Eduardo Batista que me tirou do time que até hoje eu não sei porquê mas tudo bem aí ele vai e fala ó, quem viajou piscina só que o final de semana eu não tinha ido eu não tinha sido escalado pro jogo e eu viajei pro Rio fui pra Búzios aí os caras quando eu tô lá na piscina o auxiliar vai falar comigo ué, ué, ué era só pra quem viajou eu falei eu viajei, meu fui pra Búzios a piscina quentinha e tava um fim em Curitiba eu falei tá bom que eu vou sair daqui só se ele vier falar comigo cadê que ele foi falar comigo quem disse que neste programa só falamos de vitórias jamais vamos falar também de derrotas as coisas acontecem não tem jeito elas vão acontecendo Carlinhos teve um dia você teve muita vitória mas tem uma derrota tua como é que é o nome daquela figura lá que te pegou no entreveiro aqui foi um golpe de sorte aquilo lá como é que foi? a única vez que você tomou um contra-golpe foi, p*** já vim prejuízo esse dia Bubacá Sanogo que negão, velho o que é que eu fui arrumar quando eu fui fazer assim ele já tinha me assentado eu fiquei uma semana dirigindo assim Bubacá Sanogo sabe aquela briga que você tem que você torce pra alguém separar e ninguém separa que isso vai levar prejuízo que prejuízo eu molequinho, cara eu tinha 22 anos 23 anos ele já é mais velho e aqueles africanos bravos que não sangram me moeu como é que você brigou com eles? você falou o que pra eles? foi numa dividida num treino e assim não sei se eu entrei um pouquinho mais firme quando eu dei as costas ele já me deu uma pesada me deu uma pesada nas costas aí eu fui pra cima dele só que deu ruim Carlos Alberto a última pergunta não sou eu que faço é você é auto-entrevista por favor Carlos Alberto pergunta para Carlos Alberto mas como é que é o negócio? eu vou ter que fazer uma pergunta pra mim mesmo isso mas aí você tem que responder tá deixa eu pensar aqui Carlos Alberto qual o pior treinador que você teve no futebol brasileiro? aí eu respondo Eduardo Batista nada mais Carlos Alberto do que essa e dou o direito de resposta pra ele se ele quiser bom nada mais Carlos Alberto do que isso né Carlinhos obrigado meu irmão pela moral fica com Deus você é um cara do bem adoro você obrigado cara obrigado aí por tirar um tempinho pra conversar com a gente aqui irmão eu te agradeço pela oportunidade adoro te ver eu acho assim eu acho muito interessante quando você tá em casa né e eu pelo menos sou assim e e alguma coisa me prende na televisão então assim as pessoas gostam de te ver porque você tem conteúdo você é um cara interessante você é extremamente inteligente e um super cara do bem então por isso que você tem muito carinho de todos nós e eu me divirto aí vendo tuas entrevistas sempre com convidados importantes convidados engraçados com boas histórias que é o que o povo quer saber né ninguém quer mais politicamente correto as coisas com muita formalidade o pessoal quer saber a resenha dos bastidores como realmente acontece tudo hoje que você falou bateu bastante verdade em tudo e eu adorei participar contigo obrigado Carlinhos obrigado muito obrigado fica com Deus e continue nos seus objetivos aí que você de verdade merece muito e uma outra opinião outra informação o Carlos Alberto que ele tem que respeitar aqui da família ele é absurdo eu já conversei com ele várias vezes ele fala quando meu pai fala eu fico maneiro e a mãe então ela não baixa a bola baixa a bola senhoras e senhores Carlos Alberto um gênio eu já conheço 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 eu já conheço